Ele está vivo Aqui, Senhor, Teu povo está Santificado em Teu altar Aqui, Senhor, Teu povo está Santificado em Teu altar Somos todos corpos de Cristo Não vivo eu, mas Cristo vive em mim Somos todos corpos de Cristo Não vivo eu, mas Cristo vive em mim Oh, como é bom, agradável e bom Viver esta comunhão Oh, como é bom, agradável e bom Viver esta comunhão Ele vive, Ele vive Aleluia Cristo vive em mim Ele vive, Ele vive, Ele vive Cristo vive em mim Ele venceu a morte, Ele vive Ele está vivo em você, declare isso Cristo vive em mim Oh, Ele vive Ele vive em mim O Espírito Santo está entre nós Cristo vive em mim E sobre todas as suas lutas E sobre todas as suas lutas Dores Injustiça E sobre todo o pecado Você é vencedor Você é vencedor Mas, muito mais do que vencedor Porque Ele está sentado à direita Do Deus Pai Mas sobre nós Em nós Ele deixou o Seu precioso Espírito O Espírito Santo Rabone Ele está vivo Rabone Ele ressuscitou Rabone Ele vive Aleluia Ele vive Ele vive Cristo vive em mim Ele é a razão da nossa vida Ele vive Ele vive Cristo vive em mim Ressuscitou É vencedor Está sentado Sobre o trono Só Ele é Rei Ele é Senhor Com Ele eu sou Aleluia Mas que vencedor Ele vive Ele vive Cristo vive em mim Ele é Santo Ele é Santo Santo, Santo, Santo Ele vive Ele vive Cristo vive em mim Oh, Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Cristo vive em mim Ele 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 vive em mim